A paz do Senhor, irmãos e queridos irmãos, louvado seja Deus, quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos juntos. Eh não importa onde você esteja, se meia, pois, smartphone, smart TV, tablet, notebook, não importa, o importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Temer Lima, do canal Pentecostais Aminianos e quero te convidar a você estar por alguns minutos comigo. Eu tenho aqui uma bomba atômica pra jogar no inferno e quero que você esteja comigo neste momento. Queridos, é com muita alegria, mas olha, muita alegria. Eu quero apresentar pra vocês uma das obras aí de William Watson, que deve ser certamente uma das obras mais esplêndidas, que já chegou até o nosso Brasil. Trata-se da obra Dispensacionalismo Antes de Dado. Olha só, esta preciosidade, esta coisa maravilhosa, editada aqui por nossa já conhecida editora Carisma, do Renato Cunha, meu amigo Renato Cunha, CEO da Carisma, que tem emprestado um serviço ímpar pra gente, nível de teologia, boa teologia, principalmente arminiana. E nós temos aí contemplado algumas coisas que a editora Carisma tem trazido ao mercado. Bom, fora aquilo que você já conhece, que nós já estivemos falando por aqui, sobre as obras Carisma, o cuidado, o zelo com que a Carisma tem, é interessante nós apresentarmos um pouco essa obra. E talvez você pergunte, nossa, mas por que o pastor teme? Bom, vamos lá. Por que o teme é diferente? Por que que eu tenho aquele slogan, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui? Queiram os invejosos ou não, passa primeiro por aqui. A essência é por quê? Porque nós temos um diferencial. Algumas pessoas que têm apresentado a obra, né, têm colocado algumas coisas, enfim, e eu quero fazer algo diferente. Preciso ser diferente, não é? Aliás, esse é o nosso intuito. Algumas pessoas, quando pegam um livro, ele recebe o livro gratuitamente, enfim, não importa como, ele chega e faz lá uma baboseira daqui, outra baboseira dali, lança o livro e tá tudo certo. Bom, eu me preocupo muito, porque uma palavra minha tem um peso, não só de ordem teológica, mas principalmente para o reino. Então, quando você fala de uma obra, você precisa falar, primeiro, conhecendo a obra, e segundo, tendo um teor do que a obra procura transmitir e passar, pra que você que vai adquirir a obra, saiba aonde está investindo o seu dinheiro. E o primeiro diferencial que eu quero trazer nessa obra de William Watson, aqui, é referente a outras duas obras de autores distintos e que vai se entrelaçar com o tripé escatológico da editora Carisma. Bom, o primeiro livro trata-se da obra de Dom de Profecia, de Wayne Gruden, tá? Editado também por essa excelente editora, que é a editora Carisma, Dom de Profecia. Depois nós temos a questão sobre o arrebatamento de ninguém mais do que John Walvole, também editado pela Carisma, e que vai tratar dos fundamentos da escatologia pré-tribulacionista, que é esta obra, ok? E, por fim, completando Profecia, Arrebatamento e Dispensacionalismo, surge, então, a obra Dispensacionalismo Antibetro. Falar um pouco sobre essa obra é singular, né? Bom, que a obra apareça e que eu desapareça, vamos lá? Durante alguns anos, os críticos pré-milenistas argumentaram que John Nelson Jarby foi a fonte para as doutrinas do arrebatamento e do dispensacionalismo. Com base em anos de pesquisa em documentos teológicos ingleses dos séculos XVII e XVIII, William Watson argumenta que o dispensacionalismo e as ideias associadas a eles faziam parte do discurso teológico britânico. Este livro prova que Darwin, então, somente reproduzia uma longa lista de teólogos que, antes, já tinham afirmado a restauração dos judeus e da sua pátria nacional e o retorno eminente de Cristo. Watson demonstra claramente que o pensamento de Darwin não era normal nem inédito. Fazendo-se em centenas de textos impressos em inglês, livros, bem como apoio em anos de estudo e fontes primárias e ativos importantes de bibliotecas britânicas, o Watson esclarece que estavam erradas as alegações de que o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo são doutrinas recentes. Bom, então está aqui. Essa ideia, né? Eu achei muito legal o fundamento do livro nisso, essa ideia de que o dispensacionalismo, como nós vemos muitos falando, vivem muitos dizendo, né? Que o dispensacionalismo é uma coisa mais recente, que os pais da igreja não falavam sobre isso, de que os reformadores não falavam sobre isso, que isso é uma ideia de pentecostal, de arminiano e por aí vai, né? Então, essas besteiras todas que acontecem aí, mostra nesta obra que não é bem assim. Então, primeiramente, leia a obra, adquira a obra, você vai ter o site depois da editora Carisma. Carisma tem aí alguns representantes pelo Brasil, espalhados aí pelo Brasil e também algumas lojas, melhores livrarias e tudo. Então, seja onde você queira e hoje também com o advento da internet e as compras pela internet está muito bem elaborado, eu te sugiro que você adquira, tá? Às vezes é até interessante você pagar um pouquinho mais, mas pelo menos você está. E quando eu falo um pouquinho, não é coisa exorbitante, não, tá? É um valor legal. Compra no site da Carisma, os caras estão fazendo um trabalho muito legal, eu mesmo fiz um teste. Aliás, eu não ganhei esse livro, tá? Não, vou mostrar pra você aqui. Ao contrário, você pensa que eu ganho livro à torta direito? Não, a Carisma não me deu esse livro. Eu investi meu dinheiro pra comprar a obra, porque eu tenho um compromisso com você, que eu espero que nós passemos alguma coisa boa pra você, de alto nível. E segundo, porque eu também queria experimentar toda essa nova tratativa, essa mecânica de compra, venda, entrega, acompanhamento da editora Carisma. Ó, top, tá? O pessoal aí fez um trabalho legal, desde o princípio de compra, super acessível e tal, você pode entrar, colocar lá seus dados bem seguros e depois o pessoal vai te acompanhar o projeto, toda a etapa de compra, confirmação de pagamento, eleição de pagamento, depois a entrega período, formas de envio, você tem essa opção de escolher bem bacana, gostei. Ponto pra Carisma, tá? Investi um dinheiro, né? E investi bem. Legal. Vamos lá. Então, ele começa com esse pano de fundo sobre dispensacionalismo e o autor, num bate-papo, que ele tá com alguns amigos e tal, e começa, assim, então, um bate-papo sobre dispensacionalismo, um coloca uma ideia daqui, outro dali e tudo mais e tal, e de repente o camarada fala assim, pera um pouquinho, eu vou dar uma olhada nisso aí, esse negócio de existência de milenaterista e tal, que raio que é isso aí, né? Era uma visão muito marginalizada, você imagina a Europa do século XVII, XVIII, ainda envolta com algumas coisas do século XIV, XV, XVI, apesar que o boom mesmo, né, da reforma do século XVI e tal, o finzinho do século XV, então você começa a ter ainda vestígios durante esse tempo, e esse pessoal, como eu já disse em outros vídeos, esse pessoal da Europa naquele período, os caras estavam respirando teologia, bate-papo no portão de casa era teologia, bate-papo na cama era teologia e por aí vai. Então, é justamente dentro desta linha, desse conceito de buscar o pônomo de fundo da pesquisa, que o autor, que é o Watson, ele começa a pesquisar e ele traz uma lista de, bem interessante, de várias pessoas que não só o incentivaram, mas contribuíram para que ele pudesse aprofundar nas pesquisas. E aí, interessante que ele vai trazer na apresentação e nos relatos, né, a questão do sionismo cristão, né, é bem bacana o quadro e o retrato que ele faz sobre isso na abordagem do livro. E aí ele entende que, pegando o pai do sionismo moderno, né, que é Theodor Herz, perdão, ele vai fazer um pano de fundo apresentando que esse pensamento não era tão como nós pensamos hoje. E existe um pano de fundo, eu vou dizer até contra os reformadores no sentido, reformadores que eu digo, mas dos calvinistas, né, que procuram esconder ou não trazer à tona qual era a realidade do pensamento, inclusive de muitos, de muitos calvinistas naquela época. E é tão legal que ele faz, apresenta, porque logo na página número 17, você vai encontrar aqui as escolas escatológicas. Você sabe que tem muita gente que lida com escatologia e nem sabe a história, a escola eclesiástica ao qual ele pertence, ele não sabe. Então o autor, trazendo isso, ele vai trazer o pano de fundo idealista, o pós-milenismo preterista, ele vai trazer a questão do milenismo, como surgiu, o milenismo histórico, né, pré-milenismo futurista, é muito legal. E eu até destaquei alguns pontos aqui, você pode ver aqui, olha, aonde está essa obra. Achei muito bacana. E fora isso, o que mais ele vai trazer? Ele destaca aqui que um dos reformadores e tal, dos pais lá de trás da igreja, chamado Filipe, cheio, ele tem um posicionamento sobre o quilianismo e que é o milenismo mais moderno, é sobre como efetivava isso. Apesar dele ser contra, e ele deixa isso bem claro na obra, apesar dele ser contra, o camarada é tipo assim, eu sei do que eu estou vendo, eu posso até não concordar, mas eu não posso negar. Então ele traz essa apresentação que eu achei muito fantástica e você aí, quando adquirir a obra, vai ter uma excelente obra na mão, tá bom? Também ele vai trazer um pensamento de Eusébio de Cesareia, eu até no meu livro das virgens, eu terminei agora, a interpretação equivocada sobre a palavra das dez virgens, e eu cito um pano de fundo, inclusive, de Eusébio de Cesareia, e ele usa agora aqui, esse ponto do século IV, logo depois da sessão de Cristo, um dos historiatores que nós temos mais confiáveis, né, Flávio de José e Eusébio de Cesareia, e ele vai dizer qual é o posicionamento de Jerônimo, né, que tinha praticamente o mesmo, a visão sobre o milênio, e ele traz aqui, eu fiz até algumas anotações bem interessantes, não sei se você consegue acompanhar aqui, ó, tá aqui minhas anotações, que faz com que isso, você reveja algumas coisas e não cai em esses livros que o pessoal tenta enfiar a goela abaixo, de que isso é uma coisa de arminiano, enfim, não, isso é história pura. Ele traz um relato muito legal sobre Justino e o Márcio, né, também sobre Irineu e sobre Tertuliano, que me chamou muito a atenção, ele coloca suas devidas épocas e o que esses camaradas pensavam, e com registro, isso que é muito legal na obra, porque o camarada fala, mas como é uma fonte de pesquisa, ele documenta, da onde que ele tira essa informação, né, ele traz esse plano de fundo, de como o pessoal pensava, qual a interpretação que eles tinham, isso aqui, olha, meu irmão, arrebentou, arrebentou. Tem um camarada também, pouca gente conhece, Joaquim de Fiore, ele cita nessa obra, Joaquim de Fiore, quem é mais acadêmico sabe do que eu estou falando, enfim. E outra coisa que, ó, meu, eu até deixei anotado aqui, um negócio, coloquei até ok, olha só, o que me chamou a atenção, você pode estar aqui, ó, tem meu ok aí, bem grandão, né, porque o pessoal não se perder. Por que que isso aqui é interessante? Porque aqui, ele vai trazer teólogos da Assembleia de Bastionista, tá? É, que escreveram, documentaram, ok, sobre a escatologia e foram pré-milenistas ou filosemistas. Pô, cara, isso aqui é fenomenal. Quebra qualquer calvinista, quebra. Mas é o seguinte, ah, ele não falou isso, tá, por exemplo, William Bright não falou isso, não, tá, John Derry, Dury não falou, não, Robert Palmer também não, 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 não falou, James Usher não falou, não, Jeremy Burrow também não, Thomas Goldwyn, não, Peter Stead, não, George Walker também não, não, Joseph Carey, não, tá, William Goe, não, William Thieson também não, tá bom, então ele vai trazer todas as referências das citações desses caras no pano de fundo, aqui, ó, o que esses caras pensavam, pré-milenistas, ok? Vou repetir pra você, pré-milenistas, tá bom? Então, assim, é um desafio que eu, particularmente, eu não sei outras pessoas que irão apresentar a obra, né, se vão fazer isso, mas eu, particularmente, faço, eu gostaria de desafiar qualquer calvinista, não o calvinista eletizado, a pessoa que conhece e tal, né? Eu tô dizendo esses meninos que estão por aí, falando besteira e tal, eu desafio, né, que eles refutem esta obra, como tem uns doidos por aí, porque pra mim é doido, que gosta de falar coisas que, na verdade, não existem, né? Então, voltando, apresentando novamente Theodor Beza, no capítulo de número 3, que ele vai falar sobre um pré-milenismo histórico na Inglaterra e a dinastia de Stuart, no início do século XVII, é fenomenal, ele vai trazer uma base, por exemplo, de Theodor Beza, você sabe que era um calvinista e tudo mais, mas ele entende o último capítulo tripé do livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, né, ele entende que o capítulo 11, versículos 25 a 29, trata-se, basicamente, da conversão maciça de judeus, né, no fim dos tempos, ok? Então, assim, olhando para um pensamento calvinista, pré-milenista, não tem muito sentido aqui a doutrina da predestinação para eles, né, porque envolve o que eles asseguram, documentado, documentado, de que eles entendem que Israel faz parte desse processo na frente. Então, quer dizer, meu amigo, é fantástico. Além de muito, eu poderia ficar falando aqui meia hora, quarenta minutos, que o livro é fantástico. O livro me chegou na quinta-feira e, daí em diante, eu estou com o livro direto. Como a prática da editora Carisma, vem o marca-texto para você, dentro do livro, que já está aqui. E eu estou indo para o capítulo de número seis do livro. Então, eu não posso falar mais, porque aqui eu falei para você do que eu li e do que eu vi. Mas é como eu disse, é aguçar a ideia de que você tem que adquirir essa obra, isso é fantástico e faz bem para a glória de Deus. Quero aqui, mais uma vez, externar aqui minha alegria, satisfação e admiração pela editora Carisma, na pessoa do Renato, que é o seio da editora Carisma, que Deus abençoe. Continuo trazendo várias obras e eu vou dar uma para vocês aqui, ó, de leve. Sabe aquele comentário? Só para você ver como eu sou Carisma, tá? Qual é aquele comentário que nós recebemos aí? Comentário bíblico, né? Está saindo, Efésios. E eu já estou dando uma dica para você, porque eu falo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal menina, passa primeiro por aqui. Aqueles invesórdios ou não, passa primeiro por aqui. Então, tá aí. Logo, logo, não posso dizer quando, enfim, mas logo, logo vai estar aí na praça, juntando-se aqueles três primeiros que saíram, que foi hebreus, atos e romanos, vai chegar Efésios e é peso pesado, é dinamite no inferno, tá bom? Querido, se você gostou, eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo, que você alace para que mais pessoas, mais arminianos, mais pentecostais e mais calvinistas, venham adquirir essa obra, porque ela é fantástico, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.